Sejam bem-vindos ao Fast News, onde notícias rápidas do mundo da WWE são ditas de forma rápida, óbvio, então vamos nessa! Como vocês já sabem, hoje teremos mais um episódio do Monday Night Raw. E a WWE lançou camisas com o slogan Los Angeles 316, que no caso é a cidade onde ocorrerá esse Monday Night Raw, e também o slogan de Stone Cold Steve Austin, que agora é especulado que apareça no show. Vale lembrar que ele mora pela região e também tem um programa na WWE Network, que é o seu podcast. Como todos vocês já sabem, desde o ano passado, a diva da WWE Page vem tendo um relacionamento com o ex-superstar Alberto Del Rio. Porém, rumores afirmam que nesse fim de semana o relacionamento dos dois terminou. Vale lembrar que durante todo esse tempo já houve muitos momentos polêmicos envolvendo os dois. O principal deles foi quando Alberto Del Rio utilizou a conta de Page para criticar a WWE. Vale lembrar que Page ainda tem contrato com a WWE e pode estar querendo retornar à empresa. Isso inclusive pode ser um dos motivos para o fim do relacionamento. O ex-campeão americano Chris Jericho estará voltando a lutar, porém apenas em uma live event. Ele anunciou em seu Instagram que no dia 30 de junho estará em Tóquio lutando contra Hideo Itami. E falando em live event, finalmente tivemos o retorno de Rusev, que participou de uma live event nesse fim de semana em um combate triplo contra Kevin Owens e Sami Zayn. Ele que até agora não estreou no SmackDown Live, do qual foi contratado há alguns meses. Como todos já sabem, John Cena está um tempo afastado da WWE para cumprir seus programas de TV. E nesse fim de semana, ele passou por uma sessão de perguntas. Uma delas foi questionando um possível confronto dele com Roman Reigns. O 16x campeão mundial escreveu o seguinte no Twitter. Se esse é seu quintal, eu gostaria de provar que você está errado. Vale lembrar que agora John Cena é um agente livre, então ele poderia atuar no Monday Night Raw e inclusive lutar com Roman Reigns. Foram as principais notícias do dia, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!